Fala rapaziada, tudo bem com vocês meus amigos? Como é que vocês estão rapaziada? É o seguinte mano, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, melhor dizendo, pra mostrar pra vocês. Então se liga aí, já vai deixando aquele like monstro, compartilhando o vídeo com seus amigos, dando aquela força pro canal, porque é o seguinte mano, tem coisa nova vindo aí. Você quer saber o que é? Se liga nessa intro aí então mano. É isso aí rapaziada. Você não esperava por essa e nem eu mano. Finalmente, demorou, mas eu consegui comprar aí outro jogo do PES 2019 e vou fazer aqui uma nova Master League pra gente colocar no canal. Então agora vamos ter de volta aí dois jogos de futebol diferente aqui no canal, o FIFA e o PES, beleza? Então mano, já vai deixando aquele like aí, já vai compartilhando, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Se estiver chegando agora cara, não perde tempo não, já se inscreve que vai ter muito conteúdo bom pra você aí, beleza? E claro, se você quiser trocar ideia comigo, não se esqueça, os links das minhas redes sociais estão todos aí na descrição. É só clicar, você vai ser redirecionado, não vai ter trabalho nenhum, então clica aí e me adicionará se quiser trocar uma ideia, beleza? Obviamente também estão pipocando aí na tela. Bora lá então rapaziada, se liga aí, vamos aí então. Bom ó, eu coloquei aqui a dificuldade crack, pra gente começar a testar aí, é uma antes do estrela que é a última. Obviamente que eu não vou jogar no mais difícil porque cara, eu não jogo PES, então eu vou jogar aqui no crack, tá? A partida vai durar, eu vou colocar aqui seis, cinco minutos, cinco minutos tá bom né? Unidade monetária rapaziada, eu vou colocar aqui o yen, mentira mano, não vou não, não vou colocar não, vou colocar o euro. Jogadores clássicos desabilitados e aqui a cada cinco dias dá uma paradinha na janela de transferência lá, beleza? Então bora. Rapaziada, como vocês puderam ver na thumb, o time que eu escolhi é um time aqui da Premier League, é o Manchester United. É um time bom, tô jogando numa dificuldade onde normalmente eu não jogaria, principalmente num jogo em que eu não jogo. E obviamente, então provavelmente teremos aí o retorno do cara ruim se aventurando agora na Master League, numa dificuldade acima aí, numa dificuldade bem complicada, pelo menos pra mim que não sou jogador de PES, beleza? Então, bora selecionar o Manchester United aqui, vamos colocar aqui ó, a América do Sul, obviamente brasileiro, assim eu sou. E aqui, nome do treinador e aparência, vou editar rapidasso e já venho aqui e já volto aqui pra vocês, tá bom? Só um minutinho. E é isso aí rapaziada, olha aí o técnico Marshall, tentei fazer mais ou menos, mais ou menos não tem muita semelhança aí o cabelinho, espero que fique desse jeito aí, assim que eu cortar, né? Mas bora lá. Vamos ser apresentados aqui ó, na entrevista coletiva, na sala de imprensa aqui do Manchester United. Cara, isso eu acho muito legal no PES, cara, que não tem no FIFA, sabe? É uns detalhezinhos assim, tão úteis, vamos dizer, né? Mas que dá um ar diferente pro jogo, cara, dá um tchan, né mano? Eu acho muito da hora, se liga aí, o símbolo lá atrás, ele se apresentando, falando e tal, é bem da hora. Deixa eu ser o primeiro a parabenizar você por assumir o comando do Manchester United, sou o secretário, mas eu posso esperar pra começar a trabalhar com você. Os funcionários do clube vão garantir que você tenha todas as informações necessárias para desempenhar sua função, bem da hora, né? Se liga aí rapaziada, olha ali que legal, o Marshall escolhido como novo técnico, Marshall novo técnico do Manchester United. Ele falou conosco depois de sua esperada primeira coletiva. É uma honra imensa ser trazido para fazer a diferença nesse clube. Prometo que vou fazer o máximo para termos uma temporada memorável. Com certeza farei e assim espero, né mano? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, gerenciamento do time, plano de jogo, vamos conhecer aí os nossos jogadores. Temos aqui o Martial aqui na ponta direita, na ponta esquerda, desculpa, o Lukaku no meio, o Mata aqui na ponta direita, rapaziada. Se liga aí, o Sanches, mano, porque o Martial, quer ver, ó, se liga aqui, ele não vai cair o over, ó lá. Vai manter o 80 e o Mata pode ir aqui para a reserva. E o Sanches para a ponta esquerda com 87, molecada. Olha aí, rapaz, é isso aí. Então temos aqui, ó, o Sanches, o Lukaku, o Martial, o Fred, o Andréas Pereira, o Pogba, o Sean, o Lindelof, Lindelof. Eu não sei a pronúncia, me lembra aí se qualquer coisa eu falar a pronúncia errada de algum jogador aí. Me corrijam aí nos comentários para a gente aprender a falar da forma correta, beleza? O Bailey e o Young. E no gol temos aqui, obviamente, o De Gea. Aqui no banco de reserva temos vários jogadores legais aqui também. Olha aqui, cara, o Volantão, Matic, 85. O Valencia aqui, ó, lateral direito com 83. Está o Young ali, ó, com 74, mano. Vamos trocar aqui já. Ô, louco, aí não, né, mano? Até eu me acostumar aqui um pouquinho, rapaziada, vai um tempinho aqui, ó. É um pouquinho diferente. Vamos colocar ele ali, ó, 83. O que mais que a gente tem aqui na reserva? Tá, tá, tá legal. Eu vou fazer assim, rapaziada. Vou dar uma ajeitada no time do meu jeito aqui e já venho, beleza? Então, beleza, rapaziada. Se liga aí no escudinho azul. Conseguimos aumentar o time aqui no proporcional aqui, no geral aqui, para 92. Eu coloquei aqui o Matic aqui como volante. Vou até subir ele um pouquinho. Não, assim mesmo. É isso aqui. Coloquei o Young aqui na lateral esquerda e o Valencia aqui na lateral direita. Quem entrou foi o Smiley aqui na zaga também. E invertemos aqui o Martial e o Sanchez também entrou, como vocês puderam ver no comecinho aqui, beleza? Então, o time inicial é esse daqui, beleza? Se liga aí, molecada. A International Champions Cup Asia começa hoje. Vamos encarar Barcelona, home e PSG. É... É isso aí, cara. Acho que não poderia ser mais fácil, né? Barbaridade, mano. Então, bora lá para a nossa primeira partida, molecada. A primeira partida vai ser contra o Barça, mano do céu. Cara, confesso que estou até arrepiado aqui, mano. Olha, se liga ali. O mito Lionel Messi. Caraca. Não esperava já pegar uma pedreira assim logo de início, mano. Logo de início, cara. Eu vou com esse uniforme do Manchester aqui. O Barça vai com o uniforme de número 1 e eu vou com o uniforme número 2. Beleza, rapaziada? Então, bora lá e boa sorte para nós aqui que, cara, vai ser complicado, hein, mano? Quanto tempo faz que eu não jogo PS, cara? Desde que eu comecei o canal, mano. Oh, Jesus. Ajude a gente aí, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu sou o Milton Leite e trago aqui para vocês os comentários de a infundível voz de Mauro, caseros ao vento. Pois é, Milton. Você lembra daquele comercial ativo? Minha voz continua a mesma. Mas os meus cabelos, quanto é de novo? Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui com a expectativa no começo do jogo. Molecada, bora cortar aqui, mano do céu. Coraçãozinho está a mil. Espero que a gente consiga fazer aí um bom jogo. Começa o primeiro tempo. Rola a bola, a bola é nossa. Olha a bola, molecada. Olha o Young chegando. Vai, mano. Vai, mano. Faz, faz. Ah, não perde. Meu Deus do céu, rapaz do céu. Perdei esse gol ali. Cara, a gente não pode ficar perdendo gol. Nossa, a gente está para fora ainda. A gente não pode ficar perdendo gol assim, não, porque eu não sei quando a gente vai ter chance assim, né, cara? Contra o Barcelona, velho. Olha o Lukaku. Bolão de primeira para o Sanches. Olha o Sanches. Boa, mano. Boa, boa. Cortou. Trouxe para o meio. Bateu. Nossa senhora, mano do céu. Passou perto demais. Alex Sanches quase faz o primeiro. Olha, cara, o lançamento do Lukaku, hein? Mano, se liga aí. Cortei aqui o zagueiro. Ai, cara, que pecado essa bola não entrar, meus amigos. Tem que entrar, mano. Final de primeiro tempo, rapaziada. Zero a zero. Putz, cara, a gente teve duas chances maravilhosas aí. Infelizmente, não conseguimos abrir o placar, hein, cara? Espero que isso não acabe nos atrapalhando aí. Vamos dar uma olhada como é que está a galera. Putz, é verdade. Tem o detalhe da setinha aí, ó, que tinha até esquecido que tem isso no PES, mano. Mas é o seguinte, cara. Eu não coloquei substituto para o Valencia aqui. Eu não escalei, cara. Então, eu não vou ter ninguém para colocar ele agora. E o Young também não está legal, cara. A seta também está para baixo. E era ele que estava improvisado aqui na direita. Eu vou tirar o Fred, molecada. Vamos colocar aqui o André Herrera. O André Herrera. Eu vou colocar ele ali. Que está com a setinha um pouco melhor que a do Fred. E vou manter o time assim, cara. Não vou mexer ali na defesa, não. Que, apesar da seta para baixo, jogaram bem, mano. Bora para o segundo tempo. Então, molecada. Manchester e Barça. Bola é deles. Ô, Lukaku. Nossa, mano. Tinha que bater, né, velho? Está tudo fechado. Vai que pá, né? Vai que acerta o chutão ali. Olha o Lukaku. Belíssima roubada de bola. Quem que está lá em cima? É o Martial. Vai, mano. Vai, Martial. Bateu, bateu forte demais, cara. A bola vai para fora, mano. Do céu. Até que eu... Nossa, eu preciso me acostumar logo com essas finalizações do PES, cara. É bem diferente. Mas se liga aí a jogada do Lukaku. Olha o lançamento, cara. Nas costas da zaga. O Martial teve uma chance boa aí, cara. Mas eu bati mal para caramba. Olha o Barcelona aí, rapaziada. Tem uma falta aqui para cobrar. Vamos, vamos, vamos. Boa, 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 boa. Isso. Quem sabe agora. Vamos na velocidade. Bolão. Bolão. Vamos, Martial. Vamos, Martial. É agora, meu irmão. É agora, meu irmão. Olha lá. Bateu bonito. Está lá, moleque. Boa, Mito. Martial faz o gol do Manchester United, molecada. Red Devils na frente, cara. Eu nem acredito, mano. Eu nem acredito, cara. Que jogada, mano, do céu. Que golaço do Martial. Colocando o Manchester na frente aqui no placar, rapaziada. Se liga aí, ó. Toque de calcanhar. Ele mesmo tocou ali para o Lukaku e partiu para receber na frente. Olhou a posição do goleiro e bateu. Nossa, cara. Ele não bateu muito bem, não, cara. Não bateu muito bem, não. Mas ainda bem que essa bola entrou 1x0 para o United, rapaziada. Olha o Lukaku mandando a belíssima bola para o Sanches. Tem espaço. Olha lá. Cruzamento na área. Tira de lá, zaga. Vai, Lukaku. Vai, Lukaku. Vai, Lukaku. Nossa, o Lukaku correu ali. Pensei que ia pegar a bola, hein, mano. 87 minutos, molecada. Se liga na bola para o Martial. Vamos, irmão. Vamos, vamos, vamos. Vamos matar o jogo. Vamos matar o jogo. Lukaku cabeceando. Meu Deus do céu. Que defesa foi essa? Que defesaça, meus amigos. Eu saí tocando errado, mas não dá tempo. Termina o jogo. A gente consegue vencer o Barcelona, cara. Meus manos, eu não acredito, cara. Eu não acredito que eu consegui vencer o Barcelona aqui, cara. Meu Deus do céu, rapaziada. Que início de Master League aqui para o Manchester United. Deu a vitória de 1x0 no Martial. Que gol do Martial. Meu Deus. Mano, eu não acredito, velho. Eu não acredito. Estou muito feliz, cara. Se liga aí, 56% de posse de bola para o Barcelona. Mas olha a nossa zaga, mano. Zero chutes a gol. Os caras não conseguiram finalizar nenhuma vez. Graças aí a nossa maravilhosa defesa. Jogador da partida, obviamente, foi aí o Martial com a nota 7,5. O Lukaku ficou ali com 7 também, cara. Jogou pra caramba. Só nos lançamentos mitológicos. E olha o PSG aí, molecada. Vai ser outro páreo duro. Meteu 3x1 na Roma, cara. PSG vai vir com tudo, hein. Ficamos assim, então, na classificação. PSG em primeiro aí pelo saldo de gols. O Manchester em segundo também com 3 pontos. Barcelona e Roma aí na terceira e quarta colocação. Olha aí que legal, cara. Lindelof subiu pra 79. Lukaku conseguiu uma nova função no time de batalhador. Como o nome indica, a função no time é o papel ocupado pelo jogador na equipe. Um jogador com uma função específica pode influenciar positivamente o time e ele mesmo, de várias maneiras. A função no time do jogador determina a sua personalidade e seu impacto na equipe. Muito legal, cara. Muito da hora. Então, rapaziada, aqui, ó. Eu coloquei pro olheiro aqui. Dei uma instrução pra ele aqui. Procurar um zagueiro. A considerar, obviamente, o nosso orçamento, que é de 56 milhões. Apesar da nossa zaga ter jogado muito bem aí contra o Barcelona, ainda é o nosso setor mais crítico com jogadores com menos overall, beleza? Então, eu pedi pra ele dar uma olhada em nenhuma região específica sem foco. Só considerar aí o nosso orçamento e considerar pra melhorar nossos pontos fracos aí, beleza? Bora, então, lá pra aquele segundo jogo do vídeo de hoje contra o PSG, cara. Mano do céu, é só páreo duro. Vamos dar uma olhada como é que tá, rapaziada, aqui. Ó, o Pogba, ele tá com a setinha pra baixo, mas, cara, é impossível ele sair, né, mano? Ele vai ficar... O Lukaku também, mano, mas também vai ficar, né, velho? O que a gente vai fazer? Sem Lukaku e sem o Pogba não dá, né? Então, eu vou colocar aqui pra jogar aqui o Ander Herrera. O Fellaini também podia entrar, né? O Fellaini vai entrar provavelmente no segundo tempo. O De Gea também tá mal, cara. Vou colocar... Putz, e agora, mano? Quem que é o nosso goleiro reserva? É o Romero e o Grant. O Grant, mas o Romero é melhor, né, cara? Ó, o Romero com 79 de over. Vou deixar, vou deixar o time assim mesmo, cara. Vou fazer o quê? Vou tirar o Lukaku e o Pogba? Não vou, cara. O De Gea... Vai ficar, mano, vai ficar. Vambora, vambora, vambora. Ai, moleque, vamos lá, rapaziada. Tá difícil, tá difícil. O primeiro jogo foi complicado, mas conseguimos sair bem com a vitória. Agora, esperamos sair com outra vitória aqui do PSG. Eu sou o Milton Leite. Vamos lá, né, o caminho está aquele que nunca foge com a polêmica. Pauletti. Vou fugir agora só porque você falou, Milton Leite. Vamos pro jogo. Alô, meus amigos. Um grande abraço a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. As equipes já estão em campo. Daqui a pouquinho, a bola vai rolar. 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 Vamos lá. É isso aí, molecada Os dois times em campo Aquecidos Vai rolar a bola Neymar dá o pontapé inicial 0x0 A bola é deles Olha o Ian trazendo a bola aqui Mandou bonito com o Pogba Vai Pogba, vai Pogba Isso, o Sanches ficou pedindo a bola E não passou, mas beleza, deu certo Deu certo a bola do Sanches Vai trazendo, trouxe pro meio, vai bater Nossa, cara do céu Quem que foi? Foi o Thiago Silva? Se atirou na bola, cara Que herói Que herói Se liga aí na jogada Olha aí, cortei o zagueiro Foi o capitão Thiago Silva, cara Herói, herói Se jogou na bola Vamos mandar essa bola na área Escanteio Pogba cobrou Tá lá no Lukaku Passou direto Dominou Uia, rapaz Vamos mandar essa bola na área de novo Ai, cara Pegou na zaga, mano Tá bom É lateral Lateral ofensivo pra gente aqui Vamos, Red Devils Vambora, rapaziada Vambora Vamos meter essa bola na área Dominou Mano, tá difícil, hein, cara Tá esbarrando em todo mundo, cara Ah, não Juizão Mano do céu, cara Eu errei o bote E se liga essa falta Onde foi, cara Me enrosquei até com o fio do fone aqui Caraca, moleque Caraca, mano Tira essa Tem que sair essa bola Tem que desviar Meu Deus do céu Vai, bola Sai daí Bola Sai daí Boa 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 Tira, tira Tira Tô louco Tô louco Não consegui tirar a molecada Não consegui tirar a bola Ainda é do PSG Boa, rapaz Boa, Mito Vamos sair rápido no contra-ataque Pode Por que você parou, meu irmão Por que você parou, meu irmão Não podia ter parado, velho Você é louco, Truta Por que você parou, mano Olha a bola Ai, cara Aí ferrou o ataque todo A jogada era na velocidade, mano Sei lá quem que tava acompanhando Parou No meio Podia ter parado Vem o Manchester Se liga A bola com o Sanches Tá sozinho Tem espaço pra pensar Cruzar bonito Olha o Lukaku Meu Deus Não era nem o Lukaku O que que era? O Pugibá, velho Meu Deus do céu, cara Que jogada, hein Olha aí, cara Mano O Sanches olhou Ergueu a cabeça Cruzou bonito Olha, já imaginou Se essa bola entra, cara Final de primeiro tempo, rapaziada Zero a zero Aqui O Red Devils Contra o PSG, mano Nenhuma chance Muito boa Pra ambos os lados Mas, olha aí Uma finalização Dos caras Três aqui Do Manchester Mas Jogada de gol Gol mesmo Assim Não teve pra nenhum Dos dois lados Jogo muito marcado Mano Vamos voltar aí Pro segundo tempo Dá o pontapé inicial A bola é nossa Rola a bola Bora lá Bora, manos Já errei o passo Beleza, hein Nossa, molecada Olha Olha aí, rapaziada A jogada vem saindo Tem aberto aqui na ponta Olha lá Ai, a bola não passou, mano Pega, 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 pega Ai, não consegui roubar essa bola, mano Agora ferrou Se liga no contra-ataque Três contra três Mano do céu Pegou Ai, boa, Mito Tira essa bola daí Caramba Como é que o time perde Uma chance E vem PSG ainda Molecada De Maria Cruzamento na área Nossa, mano Ainda bem que o Neymar errou Meu Deus Se liga na jogada, cara Cavani Mandou uma belíssima bola Pro Di Maria Ali, ó Di Maria cruzou Deixou o Neymar na cara do gol Ainda bem que ele pegou mal, cara Ainda bem que ele pegou mal Olha o Neymar Nossa, que tirada Que tirada boa de bola, mano Como que pode ser agora, rapaz Como que pode ser agora, meu irmão Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão É agora É agora Saiu da falta Ah, não acredito, cara Não acredito que eu não consegui tocar na bola E agora Bela roubada Bela roubada, Bailey Vamos, meu irmão Olha aí Belíssima bola Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Ah, tentou de calcanhar Não deu certo A bola ainda sobrou Passa alguém aqui Passa alguém Passa, passa Isso Bela subida do Young Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Tentou o corte Conseguiu o cruzamento Olha aí Mano do céu Lukaku Essa bola não entra Mano do céu E vem contra-ataque agora do PSG, rapaziada Vem contra-ataque do PSG lá em cima Vamos, vamos Fica esperto Vamos, vamos E agora a bola com o Neymar Ele passou Nossa senhora Eu não acredito Mano, achou o Draxler O carrinho Pega, pega, pega Tira, tira, tira Nossa, se tirou de lá A bola sobrou Nossa, mano Eu não acredito, cara Olha o gol que eu levei no finalzinho, mano Do céu Ah, mano Eu dei um chutão, cara A bola foi ali no comecinho da área, cara Ah, cara Que pena, mano Que pena, molecada Se liga aí na jogada Consegui evitar o gol do Draxler aí com o De Gea Ó, deu um chutão Apertei pra dar um chutão A bola foi no comecinho da área Sobrou no pé do Neymar, cara Puta, que sacanagem, mano 1x0 aqui Pro PSG, molecada Que sacanagem 84 minutos Eu acho que não dá tempo de mais nada, hein, mano Galera também tá bem cansada Fiquei tão Aí em cima do Do jogo aí, cara Foi moscada minha, mano Cara, vamos colocar o Fellaini Vou colocar o Fred ali mesmo Cansado no lugar do Pogba No lugar do Lukaku Vou colocar aqui o Rashford Puta, cara Não acredito que nós tomamos esse gol, velho Sinceramente Eu não acredito Mosquei em não ter feito substituições Fiquei tão aflito ali com o jogo Mas beleza Beleza Vambora Vambora Olha a falta aí, molecada A gente tem uma falta aqui pra cobrar Em cima do Rashford Camisa 10 aqui, molecada E agora? Será que Cabe arriscar o tiro, mano? Cabe arriscar o tiro com o Fred? Eu não vou arriscar não, mano Tá de muito longe Eu vou tentar jogar daqui, ó Jogar mais curto Vamos tentar virar pra bater Isso Consegui a virada Vamos bater Amor do céu Não entra, velho Essa bola tinha que ter entrado No bola do Sanches, cara Se liga na jogada Consegui sair da marcação Aí, abrir Bati pro gol, cara A bola bate na rede Pelo lado de fora, cara Mano, 89 minutos, molecada Agora já era, hein Vamos tentar alguma coisa aqui Nos acréscimos Mas eu não sei se dá mais tempo, hein Caraca, mano Que pena Ixi, agora Agora ferrou Boa, boa, boa Tentar jogar essa bola lá na frente Ai, mano Já era, velho Nossa Que gol besta que eu levei, molecada Não acredito, cara Levei um gol besta do Neymar aqui Você imagina se essa bola do Alex Sanches Tinha Entrasse ali Tava tudo igual O empate pra gente A essa altura Tava excelente, mano Excelente Cinco finalizações pra ambas as equipes, molecada Eles tiveram um pouco mais de posse de bola aí Mas infelizmente saímos daqui com a derrota, cara Jogador da partida Obviamente foi o Neymar aí Por causa desse gol no finalzinho Dando a vitória aí pro PSG, rapaziada E olha aí, molecada Pra embolar um pouco mais aí O Barcelona venceu a Roma por 2x0, mano A classificação ficou assim com o PSG Em primeiro com 6 pontos Nós aqui na segunda colocação com 3 E o Barcelona também chega a 3 pontos Temos um jogo aqui contra o Roma E obviamente precisamos muito da vitória, cara Precisamos da vitória Porque daí Na última rodada A gente vai jogar aí Contra o Roma E o PSG vai jogar com o Barcelona Aí vai ser um jogo de 6 pontos Quem sabe o PSG perde Se a gente ganhar A gente tem uma chance muito boa aí Dependendo do resultado E ainda ficar na primeira Ou na segunda colocação aí, molecada Rapaziada, é o seguinte Eu quero mostrar aqui pra vocês Vocês viram no começo do vídeo Como é que ficou o nosso time Nosso time ficou muito legal aqui Com o Sanches, Lukaku e o Martial aqui Do lado direito O Pogba, Fred e o Matik aqui no meio E o Young, Smalling, o Bailey e o Veil E o Veil não E o Valencia aqui na lateral direita E o De Gea no gol Eu quero ver com vocês aqui, cara E eu acredito que de repente a gente possa mudar aqui Zaga, lateral esquerdo É um setor nosso aqui um pouco mais fraco Na verdade é o setor mais fraco E confesso também que tenho um plano aqui Que eu não vou falar pra vocês Que se eu conseguir Vai ser uma surpresa E tanto trazer aqui Pro Manchester United, beleza? Então, quero que vocês deixem aí nos comentários Quem que vocês acham que devemos trazer aqui Pra nossa zaga De repente lateral esquerdo Ou zagueiro Sendo que temos aqui o Schal com 78 Pra suplente E temos O Darmian também aqui Com 79 Aqui na lateral esquerda Na zaga a gente tem aqui também O Lindoff E o Rojo O Rojo Subiu aqui A setinha dele, mano É 81 também Então, também Também é na mesma Na mesma ali do Smalling Então, eu queria um jogador um pouquinho mais forte Lembrando que temos aí 56 milhões De orçamento Pra contratação Tá ligado? Então, beleza Eu quero saber de vocês Quem que devemos trazer Beleza, molecada? Deixa aí no comentário aí Lateral esquerdo E zagueiro Lembrando, temos 56 milhões Mas eu tenho uma surpresa pra vocês Pro vídeo que vem aí Que eu espero conseguir trazer, né? Então, eu quero saber de vocês aí Dei ideia de jogadores com over Acima de 81, 82 aí De 82 pra cima de preferência Que não custe Nosso orçamento inteiro Porque tem uma surpresa Que eu quero fazer pra vocês Beleza? Então, é isso aí, molecada Espero que vocês tenham gostado Da volta do PES aqui pro canal Se você gostou Por favor, apoie a nossa série aí Deixando aquele like monstro Se você puder compartilhar Com seus amigos Eu agradeço muito Porque ajuda demais Na divulgação do canal Beleza? E se você tá chegando agora Pare de perder tempo E se inscreva no canal, mano Para de perder tempo Que o canal tá ficando cada vez melhor Beleza, rapaziada? Marshall Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Grande abraço Tchau